Transtorno de personalidade borderline. E é sobre isso que iremos falar no vídeo de hoje. Estou trazendo um pouquinho sobre esse assunto, porque eu vi que recentemente a Raíssa de Afazenda, né, ela tem esse transtorno, né, entrou lá dentro já com o borderline, né, segundo as informações aqui fora. E eu vejo muitas pessoas falando, julgando, sem saber. Eu já conheci um pouquinho sobre esse transtorno de personalidade, que é o borderline. Eu já tive amigos, colegas próximos de mim, que foram diagnosticados, então eu conheço ele um pouquinho. E eu vou trazer pra vocês, tá bom, no vídeo de hoje, um pouquinho desses sintomas. Olá, e no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre esse transtorno de personalidade, que é o borderline. Vem comigo. O primeiro ponto característico desse transtorno de personalidade é um esforço desesperado para evitar um abandono real, um abandono imaginário, tá bem? A pessoa pode existir ou não, pode ser fruto da imaginação desse sujeito, né, dessa pessoa, ou pode não ser uma pessoa, pode ser um objeto. A questão da perda é algo muito significativo para esses indivíduos. Segundo ponto, há um padrão de relacionamentos interpessoais instáveis e intensos, caracterizados por alternâncias de extremas de realização intensa para uma desvalorização dessa pessoa que tem esse transtorno. O que são esses relacionamentos interpessoais? São relacionamentos que temos com outras pessoas, e no caso dessas pessoas, elas oscilam bastante. Um terceiro ponto, há uma perturbação de identidade, um não reconhecimento de suas potencialidades ou de seus pontos. Meloria, essas pessoas, elas não se reconhecem ao se ver no espelho, essas pessoas não se reconhecem como elas são. Um quarto ponto, é uma impossibilidade em pelo menos duas áreas potencializadas autodestrutivas. Exemplos, a questão de comportamentos sexuais de riscos, gastos exerbados, compulsão alimentar, uso de substâncias psicóticos, e entre outras. O quinto ponto, que é muito marcado no transtorno de personalidade do borderline, é a recorrência de comportamentos ou gestos de ameaça ao suicídio, ou comportamentos de suicídio de fato, e a automutilação que está dentro desse processo. Inclusive, o coaching, que são aqueles cortes idealizados pelo corpo, no decorrer do corpo. Quando se fala em cortes no corpo, já se associa ao transtorno de personalidade do borderline, mas precisamos ter muito cuidado em relação a isso. Tem várias outras características que têm uma relação direta com esse processo, que é o transtorno de personalidade. Não é só cortes que faz com que haja esse diagnóstico diferenciado. Há outras características que precisam ser pensadas e precisam ser estudadas por um profissional de fato da área, tá bem? É, no sexto ponto, há uma instabilidade afetiva devido a uma acentuada reatividade em relação ao humor. Isso pode durar algumas horas, algumas semanas e até meses. Essa questão da instabilidade, da ansiedade, é preciso ter muita atenção em relação ao humor dessa pessoa, tá bom? Que ele oscila bastante. Sétimo ponto, há um sentido crônico de vazio, que há sempre uma falta que ela nunca é preenchida. É sempre o vazio lá dentro que ele nunca chega a ser preenchido. Essa pessoa, ela sofre com isso, porque essa falta, na maioria das vezes, eles acreditam que depende de uma outra pessoa, certo? E é lançado um querer muito grande em relação ao que o outro pode trazer e não percebe dentro desse processo. Percebam que o sentido, o afeto e o humor são características muito marcantes desse transtorno de personalidade, o borderline, tá bem? O oitavo ponto, ele é uma raiva muito intensa, inapropriada, não consegue lidar com seus sentimentos, como essa raiva pode acontecer. Violências físicas, violências verbais, agressões, que são alguns sentimentos marcantes. O nono ponto é uma idealização, paranoia. Algumas pessoas acabam criando paranoias em relação ao outro e, em alguns momentos, em relação a si também. Essas são algumas características específicas da pessoa que tem um transtorno de personalidade, borderline. Mas a gente precisa ter muito cuidado em relação ao diagnóstico, tá bem? É preciso que haja sempre um profissional da área. O diagnóstico é feito por um profissional diferenciado. É preciso que haja um diagnóstico diferenciado. Por isso, é tão importante o acompanhamento com o profissional da área, porque os sintomas são generalizados. Uma cadeia de sintomas e características é para que a pessoa possa apresentar e seja diagnosticado, tá bem? Mas há peculiaridades em relação à apresentação dos fenômenos em cada pessoa. Isso faz parte da história de vida de cada pessoa, tá bem? E precisa ser avaliado por um profissional da área de saúde mental para testar ou confirmar esse diagnóstico. Indicar o tratamento específico, tá bem? Então, sempre procurem, gente, uma pessoa da área. Uma pessoa que seja um profissional de saúde mental. Que ele vai te orientar, ele vai te dizer o que realmente você tem, o que você não tem. Ele vai te dar um diagnóstico. E em cima desse diagnóstico, você começa a trabalhar um tratamento. Você faz uso de um medicamento, certo? Eu tenho colegas e amigos que foram diagnosticados lá atrás com esse transtorno. E hoje não faz mais uso de remédio algum, de medicamento algum. Segue com a sua vida normal. Como eu acabei de dizer no vídeo. É um conjunto muito grande de emoção. Então, acaba oscilando muito. São várias características, tá bem? Então, se você tem algum desses sintomas ou vem sofrendo com algum deles. Procura um profissional da área de saúde mental. Ele vai te dar o diagnóstico. Ele vai te orientar, tá bem? E aí você vai seguir com o tratamento, tá bem? E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe o seu like. Comenta muito. Compartilha. Eu vou responder o comentário de vocês. Eu amo, gente, receber o feedback de vocês. Fico muito feliz quando chega a notificação pra mim. Respondo com muito carinho, com muito amor, tá bem? Vídeo novo aqui no canal toda semana. Então, pra você receber, ó. Se inscreve aqui embaixo, tá bem? Você me ajuda muito. E compartilha com outras pessoas. Eu tenho certeza que esse vídeo vai chegar em algum amigo seu, parente seu. Né? Que esteja sofrendo um pouquinho lá dentro. Mas você não sabe aqui fora. Então, compartilha muito. Eu tenho certeza que vai ajudar outras pessoas. O conteúdo tá bem bacana. Tá bem? Um beijo. Fiquem com Deus.